Fala meu povo, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar das principais mini-trecholas que nós tivemos nesse ano de 2021. Algumas controvérsias, alguns probleminhas ali, que nós tivemos vergonhas passadas nas empresas e nos jogos em si. Dos videojogos que nós temos desse ano. Tivemos várias coisinhas, esse ano foi até um ano que eu acho, eu acho que foi um ano meio light. Teve uns probleminhas com alguns jogos, como todo ano tem, mas eu não acho que foi um ano, tipo, bizonhamente tretoso e tal. Sei lá, acho que depois de Cyberpunk esse ano deu uma... Enfim, antes de a gente comentar sobre isso, quero convidar vocês a deixar seu like, se inscrever no canal, seguir a gente nas lives. Vai ter um sorteio de Elder Ring lá, basicamente toda semana, então participe lá, é bem tranquilo pra você ganhar, você tem boas chances. Então se inscreve lá, acompanha nossas lives, puxa um pouquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos comentar com o primeiro caso aqui que nós tivemos do MOBA, aí que lançou esse ano, né, há pouco tempo. Pokémon Unite, o MOBA de Pokémon, onde você tem vários Pokémon disponíveis, skins, coisinhas aqui e acolá pra você fazer. E a treta inicial desse jogo, que ele teve bastante no lançamento, era que o jogo, ele tinha... Ele tem, né, não sei se mudaram esse sistema, então eu vou falar tem por enquanto, me corrijam aí nos comentários. Um sistema Pay to Win, conhecido como Pay to Win. Por quê? No Pokémon Unite tem itens ali que você pode carregar, que são chamados Held Items. Que se você já jogou algum MOBA, ele seria algo parecido com as runas que tem no... tinha no LOL, né. E você compra esses itens pra você colocar pra carregar no seu personagem, tá. E esses itens você pode fazer upgrades nele, então tipo, tem um item que aumenta o HP do personagem. Você pode fazer upgrades. E o que que acontecia? Né, esses upgrades você conseguia fazer de certa forma, né, dentro do jogo, jogando, você ia conseguir fazer esse upgrade. Mas você podia acelerar esse processo e deixar ele já no level máximo. Então você conseguia deixar esse upgrade no level máximo pagando. Ou seja, os caras que jogavam ali sem pagar e tal, tinham os itens que ele carregava com um upgrade mais baixo. E com outros caras que pagavam tinham os itens melhores. Embora aquele cara que não pagava eventualmente ia chegar no nível máximo ali, que eu acho que era mais 30. Né, o cara tava tendo vantagens em partidas durante esse período. Então, em MOBA você sabe, né, cara. Quem joga aí sabe que qualquer itemzinho, qualquer diferença é crucial, né. Porque às vezes o cara sai com um de HP. Se aquele um de HP foi porque o cara comprou um negócio que deu vantagem pra ele, né. Aquilo ali atrapalhou na jogada e a galera não tá no mesmo nível, então. E aí isso daí deu muitas polêmicas no início do jogo, né. Justamente por causa disso. Porque você podia comprar esses itens, né. Upar esses itens mais rápido pagando dinheiro de verdade, ficando na frente de alguns jogadores. Pelo menos logo no início. Mas lá pra frente, isso provavelmente se equilibraria mais, né. Mas ainda assim, né, você pagou pra ficar mais forte. E você ganhou o Patreon, né. Daí que vem o nome. Isso daí deu bastante o que falar na época. Deu uma mini treta mesmo. E bem vergonhoso, obviamente, também, né. E nós temos aqui, agora envolvendo a Sony, duas polêmicas aí. A primeira foi a do Horizon Forbidden West. Que foi anunciado com um upgrade pago no Playstation 5. Você comprava o jogo, você tinha que pagar pra ter um upgrade na versão do Playstation 5. Tudo começou quando eles pegaram ali uma postagem na Playstation falando que o Horizon estaria incluído com upgrades gratuitos pra versão de nova geração. O que mostrou que a Sony tinha mentido por causa disso. Porque, né, era pro jogo, enfim, gratuito. E não veio. Você tinha que pagar, acho que era 10 dólares, 50 reais de diferença. Nas versões de upgrade aí, de uma versão do Playstation 4 pro Playstation 5. Que era absurdo. E eu já acho um absurdo. Qualquer jogo que você tem que pagar upgrade, cara, de versão. É quase você pagar, sei lá. Você joga o jogo no médio, você paga pra colocar ali no ultra, sabe. No PC não tem isso, véi. Você muda ali a configuração. Não, ó. Que você tem que pagar pra ter uma resolução melhor. É bem tosco. Alguns jogos realmente fazem um trabalhozinho, dá uma diferenciada. Usam o hardware mesmo de uma forma diferente, né. Porque, querendo dar um diferente PC, a gente tem essa subdivisão definida. Mas, ainda assim, é tosco dependendo do que é feito. E ainda tinha sido anunciado de graça. Então, a internet, tudo caiu em cima da Sony, né. Foi bem vergonhoso. E, obviamente, que eles voltaram atrás, mas falaram que os próximos seriam pagos. Junto com isso, nós temos o recém-problema que tivemos na Plus. Pois é, o jogo que tá sendo dado de graça, um, dois jogos, né. É uma demo, uma demonstração. A empresa veio aí falar, né. Desenvolvedora do Godfork, que é o jogo que tá sendo dado. Ele é dado ali, você pode jogar só a parte final do multiplayer ali do endgame. Mas a campanha, você tem que comprar a parte. Então, tá na Plus uma demo. Eles falaram que não é uma demo, porque eles lançaram isso daí, né. Dividido agora. Então, você paga por esse conteúdo do endgame. Se você quiser, você pode fazer um upgrade pra versão com o modo história. Só que isso daí saiu coincidentemente junto com a Plus e junto com a semana gratuita da Epic. E na Epic, saiu de graça ainda. Você pagou a Plus pra receber um jogo que na Epic, esses caras tão dando de graça. E ainda você não tem o conteúdo completo. É óbvio que isso aí foi bem tosco. E é uma demo. A empresa falou, não, não é uma demo, porque você paga por ela. É uma demo paga, então, meu filho. É, bem tosco isso aí. E nós temos o nosso querido Expansion Pack do Nintendo Switch Online. Que, aparentemente, a Sony tá querendo dar uma copiada, né. Vamos ver como é que vai sair esse negócio. Porque, né, a Nintendo anunciou... A Nintendo já tinha um online bem fraquinho, né. Você pagava online, você recebia uns jogos de Super Nintendo, de Nintendinho. E aí ela anunciou que viria agora os jogos de Nintendo 64. Só que, por isso, você teria que pagar um preço adicional. Só que o preço adicional era quase que o dobro. De R$ 262,00 anuais, ele passou pra R$ 421,00. O negócio dobrou pra adicionar um pacotinho de Nintendo 64 e de Mega Drive. Isso daí, óbvio, que não deixou ninguém feliz, nem aqui dentro do Brasil, nem lá fora, na gringa. E o principal motivo, muito provavelmente, foi porque a Nintendo quis embutir, junto ali, uma DLC de Animal Crossing. E isso daí, provavelmente, contou como um valor ali, né. A gente fala que era de graça, mas, obviamente, que o valor ficou embutido aqui no preço. E aí, foi esse preço exorbitante. Se você nunca jogou Animal Crossing, dane-se, você tinha que comprar do mesmo jeito. E, óbvio, que isso aí deixou a galera muito tiltada, porque o preço dobrava, né. Um serviço dobrando de preço por causa de um jogo de Nintendo 64, bem antigo. E, quando o serviço saiu, os jogos de Nintendo 64 não estavam tão satisfatórios assim, não. Tá? As versões ali, de alguns jogos, como Ocarina of Time, por exemplo, estavam bem inferiores a do Virtual Console que você tinha, ou da versão original de Nintendo 64. Então, também teve problemas. Foi bem mal feito mesmo, foi um negócio feito de qualquer jeito, colocado no emulador. E vendido pelo topo do preço, o que deixou até a galera mesmo da Nintendo, que era fanática da Nintendo, muito chateada com isso, cara. Na época, foi muito louco isso aqui. E, para finalizar nossas tretas, tretosas e vergonhas dos joguitos, nós temos o nosso querido Genshin Impact. Se envolvendo em duas coisas vergonhosas. O primeiro foi as recompensas de aniversário, em que eles fizeram um evento muito bobinho, não deram nada demais para os jogadores. E a galera estava esperando um evento de aniversário legal, afinal, era um ano do jogo. O jogo fez muito sucesso. O outro jogo da mesma empresa, o Honkai Impact, eles deram um personagem bem legal lá, de cinco estrelas, para os jogadores. Chegou no evento do Genshin, era um eventozinho que te fazia um negocinho tosco lá, e acabou. Você só tinha um eventozinho que dava uma geminha e acabou. Então, a galera ficou muito chutada, e a galera se juntou em massa para acabar com a nota do Genshin na pré-história. Ele chegou a descer a 2.3 de cinco estrelas, nas lojas onde o jogo era baixado. E a galera ficou muito chutada. Eles deram depois um pouquinho de gema para a galera, tipo, para calar a boca. Mas, o evento de aniversário foi marcado por ódio à empresa do jogo. Pois é, que vergonha. Poderia ter feito um negócio legal. E outro que é muito vergonha alheia, foi o evento com o Elon Musk, que eles tentaram fazer e cancelaram o evento, porque ninguém ligou. Porque, né, tipo assim, era um evento que eles se autopremiavam se a galera seguisse uma conta em específico do Genshin. Eles criaram uma conta lá, e se chegasse a não sei quantos milhões de pessoas seguindo, o Elon Musk ia jogar Genshin numa live. Se chegasse a não sei quanto, o Elon Musk ia visitar lá a empresa, pessoalmente, da Mihoyo. Tipo, os negócios que só para ela, não faziam o menor sentido, sabe? E a galera achou tosco, ninguém seguiu, ninguém ligou, fizeram caçoada com a Mihoyo, a Mihoyo foi lá e cancelou o evento. Então foi bem vergonhoso algumas coisas que aconteceram com o Genshin esse ano. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Agradeço muito pela visualização, um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui, um beijo do popô. É nóis, e fui! E aí E aí E aí Obrigado.